O Instituto de Educação General Flores da Cunha é considerado patrimônio histórico estadual e por ser tão importante para o ensino gaúcho que o prédio da instituição será recuperado e modernizado para receber os estudantes e as tecnologias usadas em sala de aula nos dias de hoje. A partir de agora passa-se a contar o prazo de um ano e meio para que as obras sejam concluídas e que nós possamos então realizar esse sonho antigo da comunidade do Instituto de Educação que é de ter uma escola em condições de proporcionar o ensino de qualidade que sempre marcou aquela instituição. Muito feliz porque é um ganho para todos nós, porque não só melhorará a qualidade de ensino, não é verdade, mas também a qualidade do atendimento que a gente pode dar com relação à própria comunidade. Na manhã desta quarta-feira o governador em exercício José Paulo Cairoli assinou a ordem de início dos serviços de restauração integral do Instituto. A obra começará em cinco dias úteis a contar da data da assinatura. A previsão para a conclusão dos trabalhos é de 540 dias. Tem cuidados ambientais, tem cuidados de acessibilidade, tem cuidados, enfim, nas mais diversas áreas. Então se trata de uma remodelação e nós esperamos aí concluir essa obra aí num prazo de 18 meses. Esse ato que fizemos aqui da ordem de serviço foi mais uma demonstração, um gesto da importância da área de educação e, portanto, do Instituto de Educação Flores da Cunha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto